Vocês já repararam que toda vez que tem show aqui no palco do Faustão, tudo muda? O telão, as palmas, a música, luz, e tudo isso tem um motivo e é muito bem pensado. E é isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai assistir o Na Pista do Sucesso junto com eles. Inclusive, tem uma peça-chave que chama Canhão. É isso mesmo, e tá aqui, ó. Tcharam! A gente vai descobrir tudo isso juntinhos. Bora! É como se fosse dirigir uma nave, um avião. É uma nave. Eu tomei essa liberdade de estarem aqui ao lado deles, tô me achando. Brincadeira. Eu tô aqui com o Ivan, né Ivan? Isso, estou aqui. Dá um rei ali, ó. Olá, sou o Ivan, sou o iluminador da luz branca, entendeu, aqui do programa do Faustão. Esse do meu lado é o Paulo Costa, diretor de fotografia. Com vocês, Paulo Costa. Oi, tudo bem? Seguinte, agora estou aqui do lado do Tiago. Ele vai me explicar um pouquinho. Não vou mexer, tá? Prometo. Mas já tô vendo que é muitas cores aqui. São muitas cores. Tem que a gente usar as cores mais pra diferenciar a cor que vai ser a arte, assim, do musical. A gente já tem aqui pra já entender o que tá acontecendo mais. Ah, já chega meio que estabelecido. Ah, por aqui? Isso aqui? Não. É pra cor. Eu sei que aqui é âmbar e eu sei que a arte vai ser âmbar, aí então a cor da música. Fica meio que tudo entre aspas codificado aqui, assim, né? Exato. Ah, entendi. Aí, por exemplo, pro funk é um tipo, um esquema de cor, de luz. Daí pro pagode. O mercado funk 1, 2 e 3, eu tenho já, eu sei que o funk 1 é vermelho. Ah, é verdade. Olha aqui, pega pertinho. Tem os nomes também. Funk 1, funk 2. Aí aqui tá do tributo, do axé. Gente. Aí a gente fica já garantido, né? Fica fácil pra gente. Não, fácil não fica, não. Se me soltar aqui, eu não sei fazer nada. Como que é essa comunicação? Tipo, você ali vendo o programa, vendo acontecer, você consegue mais ou menos entender o que que ele espera, o que que ele quer naquele momento? Sim, sim. A gente entende a linguagem corporal dele. A gente sabe quando ele quer uma marcação mais forte, quando ele pede aquela desse, você volta rápido. A linguagem dele a gente já acostumando. Já se conversam pelo olhar aqui, ó. Pelo olhar. A gente sabe que é a hora de voltar à luz, é a hora que ele quer entrar. A gente já tá entendendo isso. Tá vendo? O corpo fala. Fala, o corpo fala. Quando a plateia vai ficar âmbora, ó. A plateia e o cenário. É quente, âmbora? Tipo, mais quente. É, uma luz quente. Aí eu tirei o fader e volta pro padrão do programa. Olha, gente! Vocês estão na autonomia do negócio todo, do trem todo. É um videogame bem, entre aspas, de uma grande responsabilidade, né? Porque muda todo o programa, dá todo um sentido a mais a tudo. Assim, até porque a luz, ela tem, acho que, esse papel dentro do programa, né? Que é... Como posso dizer? Tipo, ele muda o clima. Comentando o que o Thiago tava falando, aí a iluminação é uma introdução de sentimentos, entendeu? A gente ajuda a criar o clima. O negócio é uma coisa alegre, entra cores, é uma coisa triste, a gente abaixa, cria todo o clima, entendeu? O Alda 650, o Nanlux, né? E os formiguês, só a gente usa aqui no Brasil, é exclusivo da gente. Tá vendo? É só Faustão na band. Ó! Ó! Ê! Agora! Canhão na escuta, tô tranquilo. Canhão, canhão. O que que cuida do canhão? Não, nesse momento, é um momento de concentração, né? Porque tem que pegar direitinho na hora que entra. Total. Perder um minuto, você vai perder o artista entrando, aí no ouvido, errou. E o nosso grande artista, o Faustão. Justamente, aí é bem complicado, não. Tem que estar sempre atento aí. Ô! Chegou! Vai chegar, vai chegar! Agora sim, vai... Como é que é que a gente dá o... Vai, canhão. Vai, canhão. Vai, canhão. Todo mundo na costas, vai abrir. Um, dois, três, vai, canhão! Aê! Valeu, canhão. Pode sair. E agora, vem aqui pro lado da nave, porque vai começar o Na Pista e a gente vai pilotar isso juntos. Mentira, é só ele mesmo, só o Ivan. Aí tem muita música que a gente opera na hora, a gente tem uma base e na hora a gente vai ouvindo a música e vai fazendo os efeitos que... mulheres. E tem que estar realmente, literalmente, quem sabe faz ao vivo, porque pode de repente não chamar o tributo e chamar o funk ou o axé. Aí aqui, ó... Tributo. Quando for, me dá o ok. Tá bom, deixa eu ver. Pode ir aqui? Meu Deus! Tudo? Até o final? Energia positiva. Uh! Energia positiva! Vem se na vida! Você é luz! Ah, você é luz, literalmente. É a estrela e lua. Boa estreia! Manhã de sol. Meu iaia, meu ioiô. Uh! E a gente comanda outro tipo de luz também, ó. E o Faustão adora, quer pedir improvisado. Então, tem músicas que não estão aqui no esquema e eles improvisam também, porque eles sabem fazer ao vivo na cor, na hora, né? Tipo, faz a combinação na hora. Sim, é verdade. Por exemplo, essa não estava no esquema. Não, essa não estava. A gente cria na hora, vê o ritmo que ela é e já entra no clima. Olha, mexe tudo. Uh! Cores de alegria, né? Vem o rosa, vem o amarelo, azul. Cantando. E aí, gente? Me conta o que vocês acharam. Foi incrível assistir desse aqui, ó. Outro camarote. Esses dias eu assisti pela grua e hoje eu assisti pela sala de luz. Foi bem iluminado. Entenderam? Me dizem o que vocês acharam. Beijo! Tchau, tchau. Tchau.